E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição. Pessoal, mapa com muitos mods do Brother Walker, é a segunda vez que eu tô jogando, da primeira vez, eu acabei não conseguindo mandar o salve, se cortou o início do vídeo, foi um desastre aqui, mas enfim, estamos aí, além do que eu levei a ANC, né? Então agora vamos lá, é difícil, não é um mapa fácil, não é assim, não é difícil, mas tem que manter o equilíbrio aqui no começo da pista, e eu odeio começar torto nesses mapas, sério, velho, é muito de corno a posição que eu começo nos mapas. Tem que posicionar a roda direitinho aqui, ó, ih, velho, aí, boa, foi, consegui, bora, bora, peguei, peguei na reta, ah, não, tava quase conseguindo, mas não consegui mais. Não, não cai, não cai, Patifildo! Então beleza, pessoal, tem que chegar até o final aqui dessa rampa, né, dupla, em H, ó, já parei certinho, rapaz, ah não, caí de novo, mas tudo bem, vai, vambora, então, já vamos descer, depois, galera, a parte mais difícil é agora, tem que descer essa montanha aqui, jovens. E o bagulho não é fácil não, mano, baguei as mil tretas loucas do moleque piranha aqui, rapaz. Ai, ai, consegui, beleza, a primeira queda é uma das mais difíceis, agora a gente vai começar a rolar o carro, e não pode cair com a frente dele virada, senão fodeu, moleque, fodeu o barraco todo. Vamos lá, ó, tranquilo, conseguimos aqui cair, ai, meu Deus do céu, deu errado, não, não deu, beleza, boa, acho que deu certo agora, hein, galera, acho que agora a gente vai conseguir de boa. Tranquilo, posicionei, armei, acelerei, garoto, vai dar certo, o link do mapa tá aí na descrição, beleza, pra que vocês possam jogar também. É um desafio, velho, porque eu vou te falar, descer esse negócio com esse carro aqui é treta, brother, é treta demais. Boa, consegui ali, ó, com muita cautela, com muita parcimônia, vamos fazer aqui o salto, ó, puta merda, eu não acredito que eu fiz isso aqui. Mano, da outra vez eu me ferrei tanto pra fazer isso aqui, eu não tô nem conseguindo acreditar que eu consegui, velho. Caraca, que lindo, velho, o vídeo vai ser curtinho, porque eu não esperei que eu fosse conseguir tão rápido, não, foi muito difícil da outra vez, tanto que eu tomei NC, né, eu não passei da etapa da montanha ali. Agora já era, agora é só empurrar pro fim, aqui na etapa de rua, ela é bem curtinha, o desafio mesmo é sair daquela passarela lá no ar e cair e descer. Olha o tamanho da montanha que a gente desceu, moleque, só se liga, só, bagulho de treta, mano. Beleza, então, vamos terminar, o pagamento vai ser bem baixo também, eu não tô esperando nada muito alto, Killer Shadows já terminou, mas é uma pista realmente bem divertida, é uma minha experiência completamente diferente pra você fazer com seus amigos aí, rolar pela montanha de Monster Truck, fazer a corrida da avalanche, né, pessoal? Vamos conferir o pagamento, então, lembrando aí, se você gostou, não esquece de avaliar, e amanhã, aqui no canal, é um dia especial, Sunset Overdrive, então se você gosta de GTA, eu recomendo que você não perca o dia de amanhã no canal, beleza? Como eu falei, o pagamento é bem pouquinho, 1.250 pro Killer Shadows, 680 de RP, 870 pra mim, 450 de RP, e o pessoal já tá terminando a pista. Pessoal, muito obrigado por ter deixado mais esse vídeo até aqui, eu espero vocês numa próxima, um abraço do Patife, até lá, e valeu!